Galera, hoje a gente veio no cinema assistir o Planeta dos Macacos, o filme novo E a gente vai mostrar pra vocês como é que funciona aqui o cinema aqui em Portugal Aqui já tem os totens preparados, vamos escolher o horário Coloca aqui dois lugares No vídeo passado eu expliquei pra vocês que a gente tinha promoção no cinema Então dois ingressos sai por R$9,50, é super barato gente É só colocar aqui e inserir o código Agora esses aqui são os menus gente Batata, batata, olha Pipoca pequena com refrigerante R$6,20 Aqui R$6,80 médio e R$7,65 grande A diferença é pouca né É bem pouquinha gente, 1 euro de diferença praticamente Você leva uma pipoca gigantesca gente, gigantesca mesmo E tem Nath também, olha a diferença Também bem pouca O óculos 3D aqui você tem que pagar gente Porque você leva esse óculos pra casa tá Água R$1,60 Vamos pegar então uma pipoca média né Média, porque a gente já viu que é muito grande, é grande E dá pra escolher só doce, sal e mista E a gente descobriu que a mista é maravilhosa Então vamos que vamos Vamos na tradicional Peps E ficou um total aqui gente de R$16,30 com a promoção Gente como o Thiago ele não se aguenta né A pipoca é pouco pra ele Então a gente veio no MEC, ainda não deu o horário do filme E ele pegou um combinho assim, basiquinho né vô É, tá na promoção gente, ó Três carnes, triple cheeseburger por R$4,70 Então vou nele né, porque os outros tá saindo R$9,55, R$7,55 Sai bem mais caro Sim, e é o combo, esse preço é com o combo ou com o combo fica mais caro? Com o combo fica R$5,00 e alguma coisa e a gente R$5,80 E a gente pegou mais uma sopa né, ficou R$6,80 tudo O que será que é a sopa pra quem? Hum, já chegou pessoal Tá aqui na sopa camponesa dela? Vou mostrar aqui pra vocês Eu tô doentinha gente Eu gosto muito de exagerar né Mas é aquela sopa, ai vão falar que tá frio Mas é, feijãozinho, legumes né E não deve ser muito saudável porque é do Mc Donald's Mas é o que eu vou poder comer agora de momento É isso, bora comer Galera, uma curiosidade, vocês sabiam que os portugueses odeiam filmes dublados gente É uma coisa que nós brasileiros temos como cultura Amamos, sempre que eu ia no cinema no Brasil precisava ver um filme dublado gente Aqui eles odeiam Então todos os filmes assim pra maiores de 14 anos praticamente são filmes legendados E os filmes dublados só filmes infantis né Que são os desenhos animados ali, as animações Então é isso gente, uma curiosidade aí que eu não sei se vocês sabiam Mas tem aqui em Portugal E também gente, uma coisa que eu só vi aqui em Portugal Logicamente tem no Brasil Mas uma coisa que eu só conheci aqui foi o cinema 4DX Que é cinema assim que você senta na cadeira e tem toda a experiência ali junto com o filme Que é as vezes um barulho assim de ar Ou mexe a cadeira, água, borrifa no rosto Você sabia disso? Eu não sabia A gente descobriu aqui também E a gente nunca foi né amor Mas as pessoas falam pra gente que é téssimo Que não é uma sensação legal Então eu acho que vai de pessoa pra pessoa É igual o 3D né O 3D já foi passando um pouco da época E também nunca deu certo pra mim né Quem usa óculos o 3D fica horrível né Téssimo E também tem o X-Screen gente Que são duas telas a mais assim em volta Além da tela principal Que dá a sensação ali que você tá dentro do filme né Isso já é muito legal Ainda mais assim se o filme tem aqueles efeitos A gente assistiu Avatar né amor Avatar muito bom Foi muito legal pra você olhar O que lado eram as árvores, a água Então realmente isso eu gostei É gente Então é isso Já deu o nosso horário aqui E vamos lá buscar nossa pipoquinha E nosso Nossa refrigerante Hummm Já vai parecer que tá bem vazio viu gente Então o Thiago aqui já pegou A pipoca E o refiro Olha aí o tamanho galera Nossa a média é grande né Esse é o tamanho da média E é mista Sabor Salgado e doce Eu amo Também esse é o que Tem que ser salgado e doce Resulto e queijo Olha esse é bom Bacon Carne seca Gente O cinema todo Nossa Que isso Eu contratei aqui um cinema particular Entendeu Olha Isso aí é que não deu a hora do filme ainda né Falta 15 minutos Falta 15 minutos Pode ser isso Talvez Porque a gente é um pouco ansioso Talvez entre aí um gato pingado Né amor Sim Mas olha Mas é isso Pegamos aqui um lugar E também não deu a opção Para a gente escolher o lugar O assento Eu achei esquisito Eu achei esquisito Porque a gente foi direto Vocês viram aí A gente foi direto E gerou aleatório Talvez por não ter muitos Ter vários assentos livres Né Eles vão jogar assim Mas também não é mal Porque jogou numa cadeira boa Bem no meio Assim né amor Vamos ver aí né Qualidades Qualidades Já tá comendo a pipoca Antes do filme Que assim acaba antes Já tá começando a chegar Gente pessoal Achou que ia ficar só pra você Galera assistimos o filme Um filme top Maravilhoso Recomendo vocês assistirem também E é isso Mostrando pra vocês O cineminha E agora ó Fimzinho de tarde Tá um frio né Tem um ventinho gente Aqui matuzinho Tá frio E galera Queria reforçar vocês Que a gente tem um grupo No Telegram 100% gratuito Pra vocês Se conversarem E lá também Tem disponível O nosso ebook 100% gratuito Também Pra vocês tirarem informações Coisas que são Totalmente necessárias Que a galera aí Que vocês provavelmente Já viram Que criam aí A dificuldade De você Imigrar pra Portugal Pra te vender A facilidade Né amor É isso mesmo Lá a gente conversa Tira dúvida né E tem outras pessoas Também que entram E de repente Um não sabe O outro tá sabendo Então a gente se comunica Bastante lá Vale a pena entrar no grupo E vamos já aproveitar Esse tempinho Pra poder falar pra vocês Porque tem bastante gente Perguntando Como é que tá Portugal aí Com esse novo governo Pra quem não sabe Entrou agora Um novo partido Aqui em Portugal Já sumiu Já vai fazer Um mês e meio Mais ou menos E como é que tá aí A situação É gente O pessoal pergunta muito isso Só que assim Eu e o Thiago A gente não gosta De falar do que a gente não sabe E com esse novo governo E tá mudando A cada semana E tá entrando leis novas Tá tendo muita mudança Que na verdade Nem as pessoas Que já estão aqui Sabem direito né Porque é tudo muito Confuso Tudo muito novo Então a gente não gosta De falar do que a gente Não sabe Então a gente prefere Ter certeza né Quando tiver tudo Tinho 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 Pra poder passar pra vocês Mas a gente Já tá percebendo E já estamos Começando a sentir Essas mudanças Através de pessoas Que vieram há pouco tempo Sim A galera que vem Recente Que relatou pra gente Que tá sentindo sim Ali um aperto mais Na hora da imigração Tá tendo mais restrição Acho que tá pedindo Mais documentação Então Uma dificuldade Uma dificuldade também Na hora de procurar trabalho A gente postou um vídeo Recente aí Procurando trabalho Mas a gente tem A manifestação de interesse Que já ajuda Já é um adianto E tem uma galera Falando que Tá mais difícil Pra quem não tem Esse documento E vai se tornar Ainda mais difícil Então o que a gente Recomenda pra vocês Já de imediato Gente Planejamento Acima de tudo Com dinheiro Certinho E vim procurar Tirar o visto De procura de trabalho Ou visto de estudante Gente Porque As coisas Tendem a piorar E ir pro visto De turista Que foi o caso Nosso caso A gente veio como turista Foi tirando Nossos documentos Devagarinho E até agora A gente não recebeu Ainda a nossa Residência Porém Estamos na lista E de espera Já tá Quase num tempo Muito próximo Então o que a gente indica Visto de procura De trabalho Visto de estudante Que vocês vão conseguir Tirar esses documentos Em muito menos tempo Que a gente Com certeza A gente já dá Uma facilidade E é verídico Também tem pessoas Que já relataram Pra gente Que conseguiu Em quatro meses A residência Através De procura de trabalho Então facilita E é isso A gente indica Mesmo Vim com tudo certinho Porque Provavelmente Entrar como turista Já também não vai ser Tão simples assim Galera Infelizmente A gente não conseguiu Finalizar esse vídeo Aconteceu muita coisa Nesses últimos dias Então se inscreve Aqui no canal Deixe o seu comentário Sobre o cinema Aqui em Portugal Sobre as coisas Que a gente falou Nesse vídeo Deixa o like E como vocês podem perceber Eu não vou mostrar Pra vocês Deixar a curiosidade No ar Mas aconteceu Bastante coisa Nesses últimos dias Então se inscreve No canal Pra acompanhar Nosso conteúdo Espero que vocês Tenham gostado E até O próximo vídeo Tchau 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 Tchau